Ela possuía uma grande maldição, todos os dias chovia em cima de sua cabeça, não importava onde ela estivesse, sempre a chuva continuava, por mais que ela estivesse em um elevador. A chuva estava ao seu lado, ela estava trabalhando em seu escritório, mas a chuva permanecia em cima dela, mesmo limpando seus óculos, isso demorava apenas alguns segundos e logo ela tinha que tirar eles da cara. Naquele momento nem o computador aguentava tanta água, até o seu almoço não tinha sabor algum, devido a toda aquela chuva que acabava caindo, todos acabavam reparando sempre nela e ela tentava se manter calma, mas infelizmente a sua vida era praticamente um inferno. Naquele dia na rua ela tentou se obrigar com o guarda-chuva e por incrível que pareça, parecia estar dando certo, mas não adiantaria de nada, aquela maldição nunca sairia do seu corpo.